E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, dá aquele like aí, me ajuda aí nessa caminhada, beleza? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui rapidinho quais foram os presentes aí do ano, né? Eu fiz aqui um catado de todos os presentes que eu acabei ganhando aí dos inscritos, tá? Quero agradecer a cada um aí e vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? Então, ó, eu quero começar com um presente bem especial, foi um presente recente aí, que foi do Fernando, o FRP Games e Lan House, um rapaz que tem Lan House lá em Santa Catarina e ele acompanhou uma live nossa, né, aqui, que eu tava montando o meu PC, aí a galera viu que tinha um gargalo de fonte o meu PC, aí ele foi e se propôs em dar uma fonte pra mim, tá? Ele enviou essa fonte, a fonte eu já não consigo mais mostrar, né, que tá dentro do PC, mas foi uma fonte boa, cara, novinha, o PC tá ali, ó, rodando já, tá? E aí eu vou mostrar o restante das coisas que ele me deu aí, tá, junto com a fonte, ó, ele já mandou aí um brindezinho, né, um mousepad, tá, pra mim tá colocando ali. O filho dele também me enviou esse presente aqui, ó, o Luigi. Olha que da hora, você aperta ele aqui, ó. Tá ouvindo aí? Ele aperta aqui e ainda solta uma musiquinha ainda, né, do tema do Mario, olha que bacana. E ele também me mandou uma cartinha, cara, olha que legal, vou ler aqui pra vocês, tá? Vou ler aqui a cartinha dele, ó. Ele começa assim, ó. Fala, Edu, meu nome é Fernando Ricardo Partosky, por isso o nome da minha LAN é FRP. Tudo bem com você? Queria te agradecer pelos bons, pelos momentos bons que foi de ver seu canal no YouTube, que cresce cada vez mais, pois me trouxe muitas lembranças da época. Meu sonho sempre foi abrir uma locadora, mas o destino mudou e acabei comprando um computador e vendendo meus videogames, mas não parei de jogar. E há sete anos atrás, decidi abrir uma lan house, juntei um pouco de dinheiro, emprestei um cartão de crédito do meu sogro que está no céu e comprei três máquinas. Hoje tenho 12 computadores, equipados para usar. Queria dizer obrigado e te presentear com essa fonte e mais dois presentes, o Luigi do meu filho Victor Gabriel, aí Victor, valeu, hein, cara. E o mousepad emoji, queria que tu mandasse um abraço pra eles. Então é isso, um forte abraço pra vocês e sua família, tamo junto. Não esquece de se inscrever no meu canal, valeu, Cedu. E, gente, ele tem um canal também no YouTube, eu vou estar deixando o link do canal dele na descrição, tá. Ele está começando agora com o canal, então é muito importante a gente ir lá e dar o nosso apoio, beleza. Então vou pedir pra vocês aí se inscreverem lá no canal dele também, tá. E muito obrigado, Fernando. Fernando e o Victor Gabriel, o filho dele aí, pelos presentes, tá, cara. Gostei pra caramba, que Deus abençoe aí a sua lan house e que Deus prospere aí os seus negócios, né. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, lan house, locadora, se manter, tá. Mas em alguns lugares consegue, cara. E graças a Deus, Deus está abençoando a vida dele lá e ele está conseguindo se manter com a lan house. Aqui, por exemplo, aqui onde eu moro aqui, cara, lan house são praticamente extintas. Eu só conheço só uma. É bem complicado, cara, lan house, locadora aqui nem existe mais. Não existe faz tempo, cara, estão extintas aqui. Mas que Deus abençoe seus negócios aí, Luiz. Bom, o próximo presente, isso aqui foi de um colega, cara, de infância, o David. Ele estava de mudança, aí ele veio aqui em casa pedir um negócio emprestado, umas fitas, né, pra ele poder embalar as coisas lá. Aí ele foi e me deu de presente, né, o videogame dele de infância, cara. Esse DynaVision aqui, ó. E esse DynaVision, na minha opinião, é a melhor versão que tem do DynaVision. Porque você pode colocar os dois tipos de cartucho, tá. 60 e de 72 pinos aqui, ó. Olha aí que bacana. Eu só não tenho cartucho pra poder testar ele, tá, gente. Eu só não tenho cartucho. Mas eu pretendo fazer uma live testando os presentes, tá bom. Aí até lá eu tento procurar um cartucho, procurar controle. Porque ele pegou os controles, cara, e ele cortou o fio dos controles. Não sabe porquê, mas ele fez essa besteira aí, ó. Tá, mas muito obrigado, David. Esse daqui vai direto pra coleção também, tá bom. Olha aí, ó, que bacana. Esse DynaVision 4 aqui é da hora. E DynaVision fez a infância de muita gente, né, né, galera. Muita gente aí que teve os seus primeiros consoles, o DynaVision. Olha aí, tem até o botãozinho de eject, ó, o diferencial desse aqui também, ó. Da hora, né. Então tá aqui, ó. O próximo presente foi do Adam. Faz tempo esse presente aqui, cara. Ele tinha ganhado um leilão meu de um Famicom lá no grupo Top Games Brasil, tá. Então quem tem interesse em participar de leilões, essas coisas, de vender seu game, de comprar com valores mais legais aí. Tem uma opção que é o grupo do Facebook, né, Top Games Brasil. Que o link tá sempre aqui na descrição, tá, gente. Eles são parceiros nossos. Eu sou moderador lá do grupo, tá. Então, lá tem ótimas oportunidades, cara. Inclusive, ele pegou esse Famicom de mim bem barato. Eu paguei R$350,00. Tive os meus custos de gasolina pra ir lá buscar e tudo mais. E ele saiu no leilão por R$350,00. Na verdade, né, ele pegou com preço bacana também. Aí ele deixou aqui comigo dois itens, tá, que eu vou mostrar pra você. Ele me deu de presente, ó. Esse jogo aqui do Xbox Clássico, tá. Eu tenho o Xbox Clássico, tá ali embaixo, ali, ó. Mas é muito difícil eu ligar ele. No momento eu tô sem placa de captura. Tô querendo comprar uma outra aí, que a minha deu problema, né. Pra eu voltar a fazer as lives direto dos consoles, tá. Pra quem não sabe também, eu tenho o canal de lives. O canal secundário, tá, de lives. Que é só lives, só. Só jogatina, tá bom. Ele se chama Lives Canal Cedul e o link tá na descrição. E também queria pedir pra vocês, aproveitando a oportunidade aqui. Pra se inscrever nas minhas outras mídias de lives também. Eu faço lives na Twitch. Na Mixer, no Facebook Live. E na Streamcraft. Tá tudo o link na descrição aí, beleza. É só vocês procurarem por canal Cedul que vocês vão encontrar. Então, ó. Esse jogo aqui é o Project Gotham. De carrinho aí, ó. Eu nunca, nunca joguei esse jogo, gente. Vou conhecer aí. Vou fazer uma live, tá. Com todos os presentes aí. Vou, vou tá testando, tá bom. Tá aí, ó. A coisa mais difícil pra mim, cara. Encontrar jogos originais aí de Xbox clássico. Ele que é um videogame assim que foi difícil, né. A gente vê aí na infância. E o outro presente, cara. Esse daqui, ó. Mil e um videogames pra jogar antes de morrer. Esse livro aqui, eu acabei folheando ele, né. E lendo algumas coisas. Eu foliei ele todinho, né. E li as partes que eu mais me interessei. Num dia que faltou energia aqui em casa, cara. Aí não tinha nada pra fazer. Eu falei, opa, vou pegar o livro lá e vou ver, né. Realmente faltam alguns, alguns jogos aqui, né. Que não foram mencionados. A galera critica pra caramba esse livro. Mas eu gostei, cara. Na visão geral, eu gostei, viu. Ele mostra aqui, ó. Mais ou menos. Ele mostra aqui, ó. Por exemplo, o jogo, né. A plataforma. Mostra a história do jogo. Bem resumidinho mesmo. É bem legal, cara. Bem, bem da hora. Eu curti. Olha aí, ó. Storm Raiden. Tá? Tem bastante jogo clássico aqui, ó. Eles pegam a partir... Eles pegam todas as plataformas. PC. É... E os consoles, tá? Bem legal, cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum... Algum aqui bem... Bem bom pra gente ver aqui o exemplo. Olha aí, ó. Guard of War 2. Olha aí, que bacana. Beleza? Então, esse aqui foi o presente do Ada. Ada, muito obrigado, hein, cara. Pelos presentes. Bom, o próximo presente aqui, cara. Foi da Ana Clara Monalisa, tá. Ela tem canal também. E ela me mandou aqui... Umas coisas, ela entrou em contato comigo no Face. Só que eu demorei pra responder. Gente, quem entra em contato comigo, tenha paciência, cara. Porque eu costumo demorar pra responder. Tem muita gente que entra em contato. Eu já deixo até lá no... Um aviso, assim. Demora um mês pra responder. Tem uns caras que ficam bravos, né, cara. Que a gente responda na hora. Mas, infelizmente, não dá. Porque é muita gente entrando em contato. E eu também tenho minha vida pra fazer, né. Tenho... Eu praticamente nem converso direito com minha namorada, cara. Então, assim, quando eu tenho um tempinho livre. Aí eu dou preferência pra ela, né. Pra conversar com ela. Então, aí eu demorei pra responder ela. Ela falou, ó. Tô te enviando aí umas mídias trençadas, tá. De boa qualidade. E... Opa. E agora a gente vai ver quais foram os jogos. Quais foram essas mídias, tá bom. Então, ó. Vamos lá. Primeiro, ó. Tá aqui. Deixa eu ver. Projeto Game Retro. Desde 1900... Desde 1900, ó. Desde 2019. Ó, que legal. Ah, ela mandou aqui também, ó. Um... Uma cartinha. Deixa eu ver. Edu, presente pra você. São CDs prensados que estamos fazendo para a comunidade game. Que não tem acesso a jogos caríssimos. É... Fala se tá bonito. Assinado na clara. Opa, beleza. É, isso aqui é uma... É uma alternativa, né, gente. Que nem assim, ó. Esses dias eu tava atrás de um Castlevânia. Simpony of the Night do Play 1. Original. Cara, esse jogo é caríssimo também. É caro demais. Então, assim, uma alternativa, né, pra esses jogos que não são mais fabricados. Seria isso daqui, né. Você pegar jogos... Cara, não acredito, mano. O exemplo que eu dei aqui, ó. Ela me arrumou. Olha que legal, cara. Nossa, o Castlevânia é Simpony of the Night. Eu acho que ele é até... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá alguma coisa com o Brasil. Não sei se ele é legendado ou se é dublado. Geralmente vem legendado, né. Alguns... Alguns a galera dubla aí. E a pessoa faz, né, a mídia com a dublagem. Igual a gente viu nos Resident que eu joguei aí no canal, né. Resident 1, o 2 e o 3. Português, tudo dublado. Olha aí, cara, que legal. Bem de qualidade mesmo, hein. Ó, Castlevânia, Sinfonia da Noite. Tá até em português aí, ó. Que bacana. Aqui atrás também, ó. Tá traduzido. Não sei se dá pra vocês verem aí, porque fica o reflexo do meu celular, né. Cara, da hora. Aqui, ó, do lado. Poxa, era esse jogo mesmo que eu queria jogar, hein. Nossa, olha que top, hein, gente. Olha que bacana. Vamos tirar aqui. Ó. Nossa, show de bola. Nossa, e esses daqui é difícil, hein. Olha a qualidade. Olha a qualidade desse produto, ó. A mídia não é verde. A mídia é prata. E tem aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá escrito aqui, ó. Castlevânia, Sinfonia of the Night. Aqui em cima, aqui, ó. Ai, cara. Como é que dá pra ver aí? Ó, eu acho que agora dá pra ver, né. Cara, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Aí, ó. Prensado prata, hein, gente. Isso daqui é raro de se ver, meu. É muito difícil, hein. Olha. Vou tirar aqui, ó. Tem até manual, mano. Nossa, Ana. Tá bem de parabéns mesmo o seu trabalho, hein. Ó o manual, ó. Que legal. Manualzinho. Vamos folhear aqui. O manual, ele é em português. Em português, ó. Nossa, cara. Olha que da hora, hein. Vai correndo pra minha coleção esses itens aqui, ó. Eu não me importo não, gente. De deixar item paralelo na coleção. Não tem esse problema. Olha que da hora, hein. Nossa, curti demais esse trabalho da Ana, hein. Então, gente, ó. Quem tiver interesse em estar adquirindo uns itens assim, ó. Vai estar aí na descrição o link pra entrar em contato com ela, tá. E também o link do canal dela, que ela também tem canal, tá, gente. Então tá aí, ó. Castlevania Symphony of the Night. Caramba, hein. Logo o jogo que eu tava falando aqui. Que coincidência. Aí vamos ver os outros também. Deixa eu pôr aqui do lado. Ó, ela mandou mais uns brindezinhos, ó. Quem compra com ela sabe, né. Sempre tem uns brindezinhos. Eu vejo lá a galera falando, ó. Olha aí, ó. Do Castlevania. Chaveiro. Nossa, que bacana, hein, cara. Tá de parabéns, hein, Ana. Um ótimo trabalho. Aí tem aqui do Mega Man CD. Olha aí, ó. Mega Man, né. Opa, desculpa. Mega CD. Esse daqui é qual? É o... Alist. O Robo Alist. Esse jogo que eu não conheço, não. Aí tem mais coisas aqui, gente, ó. Esse jogo aqui eu não manjo qual que é. Pera aí. Tá aqui Mega Drive. Será que é pra Sega CD? Ó, se for pra Sega CD eu já posso já jogar no meu CDX. Olha aí. Quem souber que jogo esse daqui eu não manjo não. Dá um toque, tá. Ó, o mesmo esquema. A mídia aí. Ó, a mídia prata, tá. Mídia prata. E o mesmo esquema. Tá escrito aqui, ó. O nome do jogo aqui na... Nessa parte circular aqui. Eu acho que não vai dar pra ver direito. A câmera não vai conseguir pegar. Mas, ó. Qualidade muito boa. Prensado prata, gente. Aí o mesmo esquema. Manual. Manual do jogo, ó. Colorido. Caraca, que top, mano. Curti, hein. Ah. Olha a outra aqui, ó. Final Fight do Sega CD, né. Eu acho que esse daqui é pra Sega CD, gente. É que de Sega eu não manjo muito. Eu tive contato mais aí com a Nintendo, né. Vamos abrir aqui, ó. E tá aqui, ó. O Final Fight, tá. Do Sega CD também. Aí abre aqui o mesmo esquema. CD prensado, tá. Prata. Aí esse daqui veio com o manual separado. Manualzinho. Manualzinho em... Em cor, tá. Esse daqui tá em japonês. Olha aí que bacana. Beleza, gente. Então, tiver interesse em comprar uns itens desse daqui, ó. CD's prensado de qualidade. Tá. Vou tá deixando aí o link na descrição aí da Ana Clara. Ana Clara, obrigado, hein, pelos presentes. Gostei pra caramba. E o último presente, gente. Foi esses dias aí. O Rafael, ele veio aqui em casa aqui, né. Escrito do canal. E ele passou pra mim esse Street Fighter X3 aí do Play 2. Tá. Eu lembro desses Street Fighter aqui. Que eles é... Eles é tipo aquele... Parecendo com o Tekken, né. Eu jogava muito com esse carinha aqui, ó. Escalomania. Ele tem um golpezinho bem legal, né. Então tá aí, ó. Originalzão do Play 2, ó. Que bacana, né. Opa. Mídia roxa. Depois eu vou me informar, cara. Eu não sei se... Qual que é a diferença dessa mídia roxa aqui, ó. Pra outra mídia... Né, prata que tem do... Do Play 2. Aqui, ó. Os manuais. Deixa eu pegar aqui os manuais pra gente ver. Ó. Tem esse cardzinho aqui. Mais esse. E o manualzão aí, ó. Olha aí, ó. Que bacana. Da hora, né. Aqui tem a lista de golpes, né. Olha lá. Da hora, né, gente. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse, tá. Obrigado aí, Rafael. Obrigado. 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 Obrigado, Adam. Obrigado... O Fernando. E obrigado, o Victor Gabriel, hein. Pelos presentes aí, gente. E obrigado a vocês também, que sempre estão assistindo aí. Dando like. Dando aquela força, né. O vídeo de hoje foi esse. Então, galera. Eu vou fazer mais pra frente aí uma live. Testando, né. Os presentes. A gente testar ao vivo aí, tá. E aguardo vocês nessa live, beleza. Então, fiquem todo mundo com Deus. Vou guardar aqui as coisas aqui. Colocar na coleção. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, 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 tchau.